Olha, ontem nós mostramos aqui, na TV Aratuan, o caso de uma mulher que foi presa por manter filhos acorrentados, amarrados em cuité de mamanguado. De acordo com os parentes, a mulher tem problema mental. Eu disse ontem aqui, eu afirmei ontem aqui, antes de julgar essa mulher, uma pessoa em sã consciência jamais faria isso. Vamos ver agora o desdobramento dessa matéria agora aqui, vamos aqui, põe. Sabrina, ao vivo, Sabrina, qual o desdobramento dessa situação, Sabrina? Oi, Vinícius, ou vocês aí de casa que estão acompanhando a nossa programação? Você já começou aí a falar um pouco, inclusive ontem a gente fez toda uma repercussão a respeito desse caso aí em cuité de mamanguado. Ela realmente é a mãe desses três filhos aí que foram encontrados acorrentados. Ela alegou que tinha medo que eles fugissem de casa, também apresentou ali algum tipo de situação que poderia enquadrá-la como uma situação de distúrbio mental. E isso vai ser analisado, a própria polícia civil, inclusive, está investigando sobre a situação médica dessa mãe para poder dar uma análise maior. O que a gente realmente se preocupa é o parâmetro que segue adiante de uma situação dessa, no desfecho de uma família que, aparentemente, pode ter problemas psicológicos, tanto os filhos quanto os cuidados dos pais, e o que é que a justiça encaminha ou até mesmo orienta em casos desse tipo. Por isso, a gente vai tirar dúvidas agora com o juiz da vara da infância e da juventude. Aqui, diz uma pessoa, doutor Adairton Lasset, está comigo agora, para explicar um pouquinho sobre o prosseguimento familiar. Numa situação como essa, quais são os procedimentos? O que é que a vara da infância e da juventude toma como providência? Bom, é importante dizer que, nesse caso específico de Mamanguape, será tratado pelo juiz da comarca. Entretanto, são casos que se repetem pelo Brasil afora. Então, é importante que a imprensa divulgue e a gente possa orientar, porque situações idênticas a essa já aconteceu aqui também em João Pessoa. Em primeiro lugar, quando as crianças se encontram em situação de cárcere privado, com maus tratos, elas são acolhidas, encaminhadas ou para uma família acolhedora ou para uma instituição de acolhimento, onde vai receber tratamento psicossocial e o que for preciso. No caso da mãe apresentar distúrbios mentais, essa mãe também será acompanhada e será tratada, não será encaminhada para um presídio de início. É bom ressaltar que a polícia faz o trabalho dela. Quando recebe uma denúncia, evidentemente tem que dar resposta para a sociedade e efetuar a prisão em flagrante. Depois, então, é que se vai observar se aquela acusada ou acusado tem ou não algum tipo de patologia psíquica que precisa ser tratada. Então, os peritos é quem vão dizer e a justiça vai determinar tratamento ambulatorial. Mas, em primeiro lugar, é proteger as crianças que são as partes mais frágiles. Nesse caso, o encaminhamento das crianças, a princípio, seria para um outro lá, uma outra instituição, vai ter o contato com outra família? Como é que vocês analisam isso? Bom, em princípio, elas são acolhidas e depois se busca a reintegração ou para a família natural, se tiver condições de recebê-la novamente, ou para uma família extensa, que são os parentes, em não podendo, se procura, então, uma família substituta. Mas, sem solução, o caso não fica. Toda uma rede de atendimento é acionada para poder, então, dar o tratamento que essa criança ou esse adolescente necessita. Nesse caso de Mamanguape, a mãe foi levada para a carceragem e vai esperar todo o resultado da justiça. Mas ela pode perder a guarda definitiva? Como é que fica essa situação? Olha, é observar que, às vezes, um gesto como esse é um pedido de socorro, é um ato extremo de desespero, falta de orientação. É preciso que o poder público compareça através da sua Secretaria de Saúde, sua Secretaria de Assistência Social, o próprio Conselho Tutelar. Então, dando o amparo, a gente não vai, porque você tirar o poder familiar de uma mãe ou de um pai é uma coisa seríssima, porque nunca mais ele vai ser pai, juridicamente, daquela criança, daquele adolescente. Então, primeiro, se analisa tudo isso, se ela tem condições de continuar a exercer o poder familiar, orientá-la a dizer que isso não é possível, mesmo que, naquele momento, por falta de apoio, foi a única solução que ela encontrou, foi acorrentar ou prender seus filhos. Isso precisa ser orientado, discutido com toda a rede de atendimento. Muito importante, doutor Adelto. Aproveitando a oportunidade também, já para a gente esclarecer melhor, como a sociedade pode ajudar nesses casos, através de um denúncio, quando observar um comportamento estranho numa família. E eu queria também que você falasse da importância que se tem dentro da vara da infância e da família e da juventude como um todo, sobre a questão do acompanhamento psicossocial. Bom, em primeiro lugar, a sociedade pode colaborar ajudando e não condenando. Ou seja, procurando comunicar esse fato. A Conselho Tutelar, que é o primeiro órgão que está na ponta, que chega nas comunidades, as próprias Secretarias de Saúde ou de Assistência Social, CRAS, CREAS, são órgãos que estão ali perto da população. E o acompanhamento se dá através de uma equipe multiprofissional, formada por psicólogas, assistentes sociais, pedagogas, que são pessoas capacitadas profissionais, que são concursadas e integram hoje a estrutura do Poder Judiciário. Obrigada, doutor, pelos seus esclarecimentos. A imprensa está acompanhando isso, nós vamos continuar acompanhando. Lembrando que esse caso, como aconteceu neste último sábado, na cidade de Cuité do Mamanguape, lá é que vão dar início todas as investigações a respeito desse caso. Ela foi trazida para cá pela Polícia Civil, mas todo o levantamento familiar e estratégico será feito lá na cidade de Cuité do Mamanguape. Volto com vocês direto aos estúdios. Obrigado, Sabrina. Obrigado, doutor Adailton. Olha, eu disse ontem aqui, não preciso ser tão experiente para entender que uma pessoa, uma mãe em sã consciência, jamais faria isso. Aí tem um distúrbio, e como o próprio juiz disse, está no código, no estatuto, no ECA, primeiro, a família natural. Tem que fazer tudo para ela ser mantida na família natural. Nada substitui pai e mãe. Em segunda hipótese, a família por extensão, irmãos, tios e tal, né? Aí tem ascendente e descendente, né? E, em último caso, aí é uma família externa, né? Aí já é complicadíssimo, né? Você tem uma readaptação, às vezes não dá certo, mas sempre ficar com a família. E você pode ajudar, antes de qualquer crítica, liga para as autoridades. Você vê que eu não fiz crítica ontem. Eu vi a cena, eu digo, não, mas não pode uma pessoa em sã consciência Você está com distúrbio. Às vezes não tem dinheiro para uma feira, não tem dinheiro para... Aí isso vai mentalmente perturbando. Vê os filhos com fome. Nada justifica isso, mas tem que atenuar. Sabe o que foi que houve antes de julgar? Eu acho que essa senhora tem que passar por um tratamento. Os filhos devem ser encaminhados para... E já estão, né? Para um tio, que é a família por extensão. E depois se vê o que é que pode fazer, né? O importante agora é trazer as crianças para um convívio normal. Você não tem ideia do que é um filho, uma criança, perder o norte do pai e da mãe, não ter pai e mãe. Você viu isso? Como é que tu sabe? Eu vou dizer por quê. Eu fiz uma matéria de acidente na BR-101 que o pai e a mãe morreram na hora e ficou a criança. Estava no banco traseiro. Como ela estava com a marradinha, e ela ficava, cadê mamãe, cadê papai? Ela falava isso. Veio psicóloga, veio tudo, e ela não parava de dizer cadê meu pai e minha mãe, que estavam mortos, né? Não tem quem substitua, né?